E aí, gente, beleza? Cláudio Carneiro, mais um vídeo aqui, o primeiro vídeo do ano, né? Desagindo logo feliz ano novo, tudo de bom pra vocês, tudo acontece nesse ano de 2016, beleza? Mas vamos mostrar aqui como é a pedido, certo? Teve uma pessoa que eu esqueci o nome, lógico. Fui mal. Mas como é que faz pra transferir Mivos e PDF pro iPhone, certo? E transferir vídeo também. Então vamos ver aqui como é que faz. Vamos primeiro entrar aqui, certo? Meus PDFs, certo? Aí, vamos entrar lá no iTunes, certo? Você vem aqui, Mivos. Você vê que tá tudo vazio, né? Então você vem em Arquivo, Arquivos de Biblioteca. Beleza. Aí você vem aqui, coloca os livros, certo? Desculpa pela ajuda, porque tá atrapalhando. Tem muito caro pra você, mas vamos lá. Seleciona os arquivos que você quer. Beleza. Selecionou, abriu. Pronto. Aí agora você vem no seu iPhone, certo? E você coloca Livros, certo? Vem aqui em Opção de Livros, Siconizar. Siconizar Livros, certo? Você pode escolher todos os livros, ou você pode escolher só os que você quer. Então, vamos, só o que eu quero. Eu quero esse aqui, 8Ps, 8Ps de Marketing e 50% de Liderança. Ok. Beleza. Então, vamos aplicar. Certo? Termina a sincronização lá em cima. Pronto. Termina a sincronização, certo? Aí agora, como é que faz pra ver se os seus livros estão lá? Vamos lá. Vamos aqui, certo? Maxime as lá pra deixar melhor aqui pra vocês. Pronto. Aí agora, na pasta, eu deixo tudo organizado, os aplicativos, tudo organizado em pasta, certo? Então, vamos lá. Pasta nativos, certo? Aí você vem em Inbooks. Não tem destaque, né? Os favoritos, mas você quer ver nos seus livros. Meus livros, tá vendo aqui embaixo? Beleza. Aí aqui, por exemplo, eu quero abrir esse aqui, 8Ps. Ó, já tá aberto, certo? Aí aqui, você pode ler tudo, certo? Tudo normalzinho, ó. A impressão da página, como é que vai se folheando um livro normal, certo? Aí você pode vir... Tá vendo essa setinha aqui pra cima? Beleza. Tem um e-mail, certo? Pra você mandar pra um e-mail. Ou pra você imprimir. Se você tiver uma impressão no Wi-Fi, você pode imprimir normal, sem problema nenhum, certo? Aí é o que eu quero, ó. Deixar mais escuro, mais claro, certo? Você pode ver aqui um solzinho, certo? Muda a tonalidade, entendeu? Tá vendo aqui, né? Uma dica. Quanto menos, assim, menor a qualidade, você vai economizar bateria. Mas também tem a desvantagem que você não vai conseguir ler direito, né? Mas, geralmente, uma dica que eu dou. Leia no automado, que aí você pode ajeitar a tonalidade tranquila e você pode ler sem perigo de desconectar. Beleza? Tá. Aí agora, vamos aqui de novo no iTunes, certo? Vamos apagar esses livros. Você quer remover, certo? Remover. Beleza? Aplicar. E aí, pessoas, beleza? Continuação do vídeo aqui, certo? Agora, vamos ensinar como é que faz pra colocar vídeo, certo? No iPhone. Lembrando que os vídeos tem que ser MP4. Então, vamos lá. Certo? Você vem aqui no Google, certo? Coloca aí o YouTube. Ou então, se você tiver algum vídeo, você vem aqui. Por exemplo, é um detalhe. Tem esse site aqui, CapVideo, certo? Indicação de um primeiro, Edmar Maranhense. Que você pode colocar, você pode fazer o download do vídeo já no formato que você quer. Por exemplo, eu quero colocar... Eu vou colocar aqui... É... Marketing. Certo? Beleza. Eu quero colocar... É... Este aqui. Certo? Tem comercial, né? Porque alguém tem que pagar as contas, né? Vamos lá. Pula. Beleza. Aqui, o vídeo, você seleciona o que você quer. Copia a URL, certo? O endereço da... Onde o vídeo tá postado. Você vem aqui, certo? Certo? Cola. Beleza. Aí você vem em download. Pronto. Aí você pode escolher MP4. Baixar... Não pode ser a primeira opção logo. Certo? Tá baixando aqui, ó. Tá vendo? Ó. Pronto. Já baixou, né? Vamos ver onde é que baixou. Certo? Ele baixou... Cadê? Download. Tá aqui o vídeo, certo? Vamos lá. Aí agora, você quer colocar no seu iPhone o vídeo, certo? Você vem aqui no iPhone. Beleza. Você vem aqui, adicionar arquivo de biblioteca. O livro já tá aqui, ó. O vídeo quer dizer. Selecionando. Abre. Beleza. Ó. O vídeo já tá aqui, certo? Você... Você tá vendo que tem dois vídeos, né? É porque eu tava fazendo um teste aqui. Mas isso aí... Depois eu digo como é que faz pra pagar. Pra deixar a biblioteca mais organizada. Então, vamos lá. Certo? Aí eu quero escolher um vídeo aqui. Pronto. Aí vem aqui... A pica. Termina... Ah, começa a sincronização. Tá copiando as informações. Certo? Tá copiando. Tá vendo aqui, né? Pronto. Apareceu a maçãzinha? É porque terminou. Então, vamos lá. Aí agora, vamos ver onde é que tá. Certo? Ó. A maçãzinha aqui. Pronto. Aí, vamos ver aqui. Vocês se lembram que eu deixo tudo organizado na pasta, certo? Pra ficar mais organizado, né? Os aplicativos na pasta. Então, vamos lá. Nativo. Vídeo. Tá aqui? Já tá aqui, tá vendo? Ó. O áudio que tá rolando é do vídeo. No vídeo no iPhone. Viu como é que é? Pronto. Não quero cancelar isso aqui. Beleza. Aí agora, vamos voltar. Certo? Vamos voltar lá pro iTunes pra organizar. Bem direitinho. Vamos lá. Ó. Beleza. Certo? Aí, você quer remover pra não ocupar... Você já viu o vídeo e quer remover pra não ocupar memória. Vamos desincunizar, desmarca, aplicar. Beleza. Certo? Tá copiando. Tá copiando. Certo? As informações. Beleza. Apareceu uma noçãozinha porque terminou. Aí, vamos lá de novo. Certo? No iPhone. Pra mostrar que realmente ele excluiu. Vídeos. Certo? Ó. Ele excluiu. Tá vendo? Ok. Ok. Agora, vamos... Vocês estão vendo que tem dois livros, como é? Dois vídeos. Na biblioteca. Certo? Então, vamos organizar isso aqui. Vamos apagar as coisas que vocês não querem. Por exemplo. Vem aqui em filmes. Ó. Vídeos caseiros. Certo? Seleciona o que você quer. Eu quero, por exemplo, apagar isso aqui. Pronto. Aperta a direita e apagou. Certo? Ficou só isso aqui. Nos livros, você vem aqui. Opção livro. Certo? Você seleciona. É o mesmo procedimento. Seleciona o que você quer. Por exemplo. Eu quero apagar tudo. Vai. Control A. Beleza. Ó. No delete, apagou tudo. Entendeu? Ficou assim, né? Valeu. Deixei esse vídeo aqui porque eu ainda não vou assistir ele futuramente no iPhone. Beleza? Ai, que ele é baça. Valeu. Obrigado.